E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um giro de notícias aí sobre Palmeiras, né? Hoje que tem jogo também pelo Campeonato Brasileiro, eu vou atualizar vocês aqui sobre dois jogadores e também aí um pouquinho sobre a partida hoje entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, tudo que você quiser acompanhar sobre futebol, você tem ali na palma da sua mão com o aplicativo do OneFootball, inclusive você pode acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser. E além de tudo isso, o OneFootball que está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. De graça porque o aplicativo do OneFootball você não paga nada para ter ele aí no seu celular. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar e aproveitar. Belezinha? Então já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aí no canal, gente. Ativa o sino de notificação que eu estou aqui todos os dias para atualizar vocês aí sobre tudo que acontece com o nosso verdão, né? As notícias mais importantes eu trago sempre aqui para vocês. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre tudo que eu falei no começo do vídeo. Lembrando que hoje tem pós-jogo, independente do resultado, hoje tem pós-jogo aqui no canal. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando aí sobre, né, o que é oficial agora que estava atormentando a cabeça do palmeirense. Inclusive eu falei que eu estava cansada e não falaria mais desse assunto a não ser que eu não tivesse a certeza absoluta. E acaba de chegar a informação que agora é oficial e que o Borja, né, ele vai ficar mesmo emprestado lá para o Júnior Barranquilha. A única informação que ainda está meia bagunçada, uma confusão, até busquei de várias pessoas diferentes e também tem vários sites falando diferente, né, um do outro. É sobre a renovação de contrato, porque parece que é para o Júnior Barranquilha, né, ficar com ele. O Palmeiras teria que renovar o contrato por mais um ano dele aqui com o Palmeiras. Por quê? Porque no meio do ano, daqui sete meses, o Borja poderia estar assinando um pré-contrato com outro clube, né. Então eu não sei como vai ser feito isso. A única coisa oficial que eu tenho é que ele vai ficar no Júnior Barranquilha emprestado. Agora eu não sei se depois desses seis meses emprestados, se ele retorna para o Palmeiras e fica aí, tipo, igual o Guerra, né, treinando separado, até dar o final do contrato dele ou sair o Palmeiras vai conseguir uma proposta por ele. Até então, o que eu sei que é oficial é que ele não retorna ao Palmeiras no começo do ano. E assim, muito da torcida que ficou dividido, né, ah, ele pode ajudar o Palmeiras ainda, outros dizendo que não, que não queria mais ver a cara do Borja aqui. Opiniões bem distintas, né. Eu fico com a opinião que o Palmeiras precisa olhar apenas para frente, o ciclo dele no Palmeiras, para mim, já se encerrou e eu não arriscaria trazer ele de volta. Então eu fiquei feliz com essa notícia aí, de que ele fica, né, mais seis meses e depois vamos ver de novo o que vai fazer com o Borja. Ai, gente, é brincadeira, né. O outro jogador que provavelmente não volta mais ao Palmeiras é o Eric. Gente, eu fiquei assustada, trouxe um vídeo aqui para vocês, meu Deus. Olha quem está voltando, né. Porque até então o clube que ele se encontra, eu esqueci o nome, deixa eu olhar aqui, é o Ico Rama, eu ia falar, e a cama. Ico Rama, né, que é o clube que ele está hoje. Gente, desculpa o barulho aqui, tá, porque a minha casa está caindo aos pedaços aqui. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto o sufoco que eu passei esses dias aqui, aí agora o pessoal está arrumando morar de aluguel, é isso, né, gente. Mas vamos lá, foca aqui no vídeo. É, então o clube teria interesse em comprar o Eric definitivamente, tá. Então ele não volta, eu ia falar, provavelmente não. Eles estão em conversa com o Palmeiras para ajustar valores e aí o Eric continuar lá e não retornar o Palmeiras. A gente ficou assustado porque ele postou, né, uma despedida nas redes sociais dele, querendo dizer que o ciclo dele tinha se encerrado e que ele retornaria para o Palmeiras, né, porque ele ainda é jogador do Palmeiras, mas eles têm interesse em continuar com o Eric. Muita gente também falou, ah, o Eric eu acho que daria certo aqui no Palmeiras hoje, de novo, tal, tal. Vou repetir o que eu falei do Borja, prefiro olhar para frente. Eu não sei como ele está jogando hoje, não acompanho, né, o futebol dele, mas eu tenho muitas lembranças de como ele era aqui no Palmeiras e quanta raiva passava. Então eu prefiro não arriscar, prefiro olhar para frente, fazer novas contratações, né, pensar no futuro aí de 2021. Então essa é a minha opinião. E para comentar um pouquinho sobre o jogo, ah, deixa a opinião de vocês aí sobre esses dois jogadores. Para comentar um pouquinho sobre o jogo, a partida de hoje, né, o Palmeiras que pega o adversário aí, o Red Bull Bragantino, e a torcida está bem dividida também sobre esse assunto. Uns dizendo que precisa poupar, outros dizendo que não, o Palmeiras precisa entrar com tudo. Gente, é difícil hoje a gente falar do Palmeiras ser campeão do Campeonato Brasileiro. É difícil hoje alcançar o São Paulo, né, olha quantos pontos que o São Paulo, quantos pontos o São Paulo está na frente do Palmeiras, o São Paulo venceu ontem. Então assim, o Palmeiras, não vou dizer que está impossível, porque eu falei que se tivesse 1% de chance eu estaria ainda acreditando, né, lógico. Mas está muito difícil. E eu, para quem me acompanha muito aqui no canal, sabe que eu sempre fui a favor, né, do... gente, esqueci de colocar meu pierce hoje. E aí, para quem fica falando do meu pierce, ó, hoje vocês não vão ficar enchendo a merda do meu saco, né. Apesar de que assim... Ah, não vou entrar nesse assunto não. Mas todo dia tem um comentário de alguém aqui. Ai, cara, você tira esse pierce, tá horrível. Eu já falei que se eu quiser colocar pierce, né, eu coloco. Mas hoje eu esqueci de colocar. Então, para quem não gosta, deve estar feliz aí, comemorando. Enfim, voltando para o assunto aí. Ah, então, quem me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que eu nunca gostei desse negócio de poupar jogadores. Sempre achei sem sentido fazer isso, até mesmo pelo tanto que eles ganham aqui. Mas nós estamos vivendo hoje uma situação totalmente diferente, inclusive uma maratona de jogos, o Palmeiras em 3 campeonatos. Então, eu acho que isso acaba complicando um pouco. Por isso que eu acho que hoje, pelo menos um time misto, seria de bom tamanho. Porque aí, quarta-feira a gente tem decisão. Aí não vai ter desculpa. Ah, porque quarta-feira tal jogador do Palmeiras estava cansado, né, estão cansados. Por isso que eu acho que hoje o Palmeiras precisava entrar com o time misto. Lógico, não podemos deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Isso eu falei várias vezes. Porque Copa do Brasil e Libertadores não é certeza de nada. São campeonatos de mata-mata. E o Palmeiras já mostrou aí, já, que não podemos, né, confiar 100%. Porque o primeiro jogo da Copa do Brasil, não gostei, né? Vamos ver agora o próximo. Mike tá fora, não joga, ainda tá sentindo a coxa. O Imperiur tá passando por transição física ainda, não vai estar à disposição. E a novidade é a volta do Patrick de Paula, né? E por ele ter ficado bastante jogos fora, pode ser que hoje o Abel coloque ele, tá? Não sei, talvez como titular é difícil, mas aí numa substituição pro segundo tempo. Estou curiosa pra saber qual vai ser a escalação do Palmeiras hoje. Ainda não, até a hora que eu estou gravando esse vídeo, não tem nada oficial. Nem estão dizendo se pode ser um time misto, ou se vai ser um time titular, ou se vai ser totalmente reserva. Até o momento, eu não sei. Mas a minha vontade é que seja um time misto, porque nós temos decisão quarta-feira, tá bom, gente? É a minha opinião hoje, mas vocês sabem que eu nunca fui a favor desse negócio de time misto. Pra mim, tinha que entrar titular, porque em 93, 94, o ano de 90 aí, né? Todo mundo jogava uma maratona de jogos, não era igual hoje. Como eu falei, estamos vivendo uma situação diferente, mas jogavam aí o que tinha pra jogar e ninguém reclamava, né? O problema também é que nós temos alguns jogadores pendurados por cartões. Mas eu queria saber o placar aí de vocês. Vocês acham que o Palmeiras ganha, perde, empata? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Queria saber também se você pouparia hoje, entraria com um time misto, um time titular. É muito importante aí a opinião de vocês, belezinha? Tamo junto, acabou o jogo, tem pós-jogo aqui no canal, não percam, belezinha, gente? Até mais, um beijo no coração de vocês e avante, palestra!